Comissão B, deve tratar assunto negócio estrangeiro e defesa, no segurança, a laura e a união, quando há apreciação, esboço do projeto-lei, com arte marciais, no arte e rituais. Ter vice-presidente do Parlamento Nacional, deputado Luís Roberto, informa o jornalista RTP em Catac. Comissão B, a laura e a união, quando há apreciação, esboço do projeto-lei, com arte marciais, no arte e rituais, Também, na situação que aconteceu, a Comissão B é a iniciativa de alteração do artigo que prejudica o Tribunal para conseguir a decisão. E a lei Andréa Ornei, em geral, ela especificou. Então, nós temos que prejudicar para a implementação, depois, nós temos artigo 20, quando é penas, quando o membro artes marxá, nós temos que alcançar uma boa truma. E o artigo, depois, nós temos que sofrer alteração, então, nós temos a definição da lei, claro. Então, nós temos que fazer o tribunal, então, nós temos que definir a lei, a força base, então, nós temos que fazer o artigo. Vice-presidente, nós temos que atuar. Antes da alteração, a Comissão B é o plano, atuar a discussão do governo, líderes artes marxiais, no rituais, incluímos cram na parte relevante. A Comissão B é o plano para ser a audiência do governo, depois, nós temos que lidar com a audiência da lei, o cram, depois, nós temos que cooperar muito com a Comissão A, com a Comissão ZG, do Parlamento Nacional, para nós temos que fazer a discussão com a lei, então, nós temos que fazer a lei. Reunião, nós temos que fazer a lei, o que é o plano de comissão B, o Parlamento Nacional, nós temos que fazer a lei, o que é o plano de comissão, para nós temos que fazer a lei. Oktaviano Elo,